A CEL de Chopinzinho abriu o quarto dia de competições em Pato Branco e saiu na frente com Catata, 1x0 para cima do House Motos do Mato Grosso. Depois, Brian fez o segundo. E no segundo tempo, Matheus fechou o jogo, 3x0 a CEL e 7 pontos na tabela. Na segunda partida do dia, o Gijoca do Ceará encarou o Correias do Rio de Janeiro. Os cariocas largaram na frente com Tute e depois Caiozinho. Muel descontou para o Gijoca no final do primeiro tempo. O Gijoca empatou e virou o jogo na segunda etapa. Mas os cariocas não desistiram e empataram novamente. Na reta final, Cle Nilsson fez o quarto do Gijoca. Mas em menos de um minuto, Tute marcou duas vezes e decretou a vitória do Correias do Rio de Janeiro, 5x4. Foi a terceira derrota do Gijoca na Taça Brasil. Depois veio o confronto entre Jaraguá e Esmaque. O time do Pará saiu na frente com Loloca. Mas Capa empatou e depois Juan virou para a equipe catarinense. O resultado classificava o Jaraguá. Porém, faltando sete segundos, Vandinho empatou. Dois a dois resultado final. O que deixa o grupo indefinido. Jaraguá, Chopinzinho e Esmaque brigam pelas duas vagas na semifinal. Tchau. Tchau.